E gravando tudo ao vivo, Denilson, o som de qualidade E o fone para contato é o 8995-1046 É Rodrigu Se eu é feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado eu me sinto tão bem Você sempre me enganha na manhã Que mistério cê tem Arrumei a mala mais de uma semana Só falta você me chamar pra eu fugir com você Mudei meus status, já estou namorando Antes de você me aceitar, já te assumi pro Brasil Só escuta quem bebe, vem assim O que eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você foi em menos de um mês Porque eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você foi em menos de um mês Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado eu me sinto tão bem Você sempre me enganha na manhã Que mistério cê tem Que mistério cê tem Que mistério cê tem Mas eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você foi em menos de um mês Alô Anderson, eu sou o Givaldo Titi Baúba, meu irmão Curtindo o garotinho das teclas Rodriguinho